Olá a todos, sou Vitor Loures, médico cardiologista da Rede Dó, São Luís. Pessoal, grande parte dos indivíduos que nos procuram no pronto-socorro da cardiologia tem dor no peito como diagnóstico de entrada, correto? Desse percentual de indivíduos, um número relativamente alto tem um risco maior de infarto do coração, certo? É por isso que nós, da cardiologia, nós detemos um protocolo de dor torácica em que o cardiologista que fica aí 24 horas no pronto-socorro consegue estratificar aqueles indivíduos de mais alto risco cardiovascular daqueles indivíduos de baixo alto risco cardiovascular. É nesse momento que a gente indica que esse paciente precisa de internação, precisa de uma investigação maior e esse outro não, uma investigação ambulatorial, correto? Dessa forma, não deixe de nos procurar a qualquer sintoma que chamar a atenção, tá certo? Obrigado!